A CIDADE NO BRASIL 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 Pois não, peça uma mentira O senhor pega aqui, vai direto, vira à esquerda e o senhor segue em frente Vai em frente, isso, vira à esquerda e segue em frente, isso, exatamente Isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi Você faz o seguinte Você vai direto pra aqui, aí você vira à esquerda Esquerda? É, direto ou esquerda? Direto ou esquerda? Tá bom É, é óbvio, vira à esquerda Você não é mudo? Ahn? 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 Só ir direto aqui, ó. O senhor vai reto, a primeira esquerda, o senhor entra e depois o senhor vira direto. Isso. Aí o senhor vai entrar à primeira esquerda. Por gentileza, onde é que fica a rodoviária por aqui? Aqui, ó. Você vai reto aqui e aí depois você vai à esquerda. Ah, então tá bom. Muito obrigado. O senhor não é mudo? Hã? O senhor, tô explicando que o senhor não é mudo. Tá falando que hoje tu não sabe onde é. Não faz uma brincadeira, rapaz. É, eu tô acrasando aqui, ó, meu trapo... Eu não faz uma brincadeira, rapaz. Não faz uma brincadeira, rapaz. Não vai. Olha, olha quem vai fazer. Alô? Na esquerda. É? Aqui vai fazer a batata? Por quê? É? Ah, dá pra fazer a batata. Ah, tá pra fazer a batata. Ah, pra fazer a batata. Põe-se, por favor, um minutinho, a rodoviária, fica próxima aqui. Tá fácil, é que você vai aqui, ó, a primeira à direita, depois à esquerda, lá na frente. Obrigado, viu? Ó, vamos adiá-la. Ó, vamos. Vai direto. Ah, dá. Direto. E vira à direita. A direita. Isso, nessa rua aqui, vira à direita. É, não é, mulher da irmã? Direto e... Direto. Direto. Direto e depois você vira à direita. Direito. Direito. Aí, aí. A direita. A direita. Por favor, a rodoviária. Como é que fica a rodoviária? Opa, você quer o quê? Rodoviária? Você vai aqui, ó. A direita e depois... Vai, suas bruacas. Sai, suas bruacas. Ô, bruaca! Ó, barreto. Aí. A direita. Vai, 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 vai. Segunda e esquerda, entendeu? Segunda e esquerda? É. Barreto, sim. Barreto aqui, ó. Barreto. Primeira. Barreto, por favor, é onde é que fica a rodoviária por aqui? Rodoviária? Rodoviária. Ô, fácil. Você vai aqui, ó. Primeiro, você vira, vai à direita. Na segunda e esquerda. Segunda e esquerda. Aí você sai lá. Obrigado. Sai lá. Tchau, obrigado a vocês. Tá bom? Mudo, louco. Tá bom? É, também que eu não louco. Vai, 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 vai. Ô, 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 ô. Boneca! Uhul! E o que vai acontecer, vai? Vai, vai, vai. Apenas a rodoviária, eu vou chegar de uma linda. É, vai lá. A rodoviária, ó. A rodoviária fica aqui, ó. Hã? Hã? O senhor vai pegar aqui, a esquerda, tá? À esquerda, tá? Exatamente. Ah, vai. Exatamente. Ah, vai? Já chega lá, direto. Aí já chega lá. Exatamente. Líde, eu chamo lá, ué? Mais ou menos, né? A sua esquerda... É, velha. Esquerda e direita. É, velha? É, velha, você? Isso. Ah, vai começar lá, meu carinho. Entendeu, né? Não, 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 não. Boa tarde, meu amigo. Por favor, a rodoviária fica próximo daqui. Ó, valeu. É, esquerda e depois a direita. Esquerda e a direita. Tá, obrigado. Mãe, mãe... Você escuta? Hã? Vai, 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 vai. É, me entrando de trouxa. É, tá? Tá me entrando de trouxa? Já, é. Tá, tá? Tá? Ah, rapaz. Oi, oi, oi. Oi. Pega aí agora, produção. Levou. E agora a minha placa? Ei. Ó, levou embora. E agora. Música Música